E agora vamos jogar toda hora E que se nova Pra você deixar o like Pra você ver como eu sou Eu sou muito bom Eu sou muito feliz E eu sou muito feliz E eu sou muito feliz Eu sou muito feliz After we win this match We'll be ready A soul must be tempered By the flames of war Catch me if you can Every match is a real battle It's showtime A soul must be tempered A soul must be tempered Olha só E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Enough questions. After we win this match, we'll be rich. We'll be rich. Nothing. The match will have to begin. Prepare yourselves. What do you see here? Hot things. This thing. We'll be right back. This thing. This thing. This thing. This thing. Next thing. Pega a linha, eu já vou cair aqui, não vou cair aqui, não vou cair aqui, não vou cair A Vamos lá. 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 Vou me dar uma mão. Vou me dar uma mão. Não, não ainda. Um. 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 E aí E aí E aí E aí SAFE ZONE SHRINKING! ... A CIDADE NO BRASIL 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 Warning. Incoming bombardment. 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 I require assistance. I require assistance. Tchau, tchau! Weapon here. Warning, safe zone shrinking. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Warning, incoming bombardment. Warning, incoming bombardment. Sobe essa montanha Isso, isso Isso, isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bounce a frey. Can't be. Ainda bem é todo mundo. Ainda bem não sou eu, né? Ainda bem é uma superfície de aqui. A alma deve ser temperada por os fogos de guerra. Nesse perguntas. O que é isso? O que é? O que é isso? O que é meu turno? O que é isso? O que é isso? E a chance de ganhar essa batalla? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para ver a briga. O que é isso? Depois que ganhamos este jogo, vamos ser riquezas. É meu turno de shot. É meu turno de shot. É meu turno de shot. The match is about to begin. Prepare yourselves. A CIDADE NO BRASIL Microphones on, please. 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 Ah! They hit me! A little help here. A little help here. I hate this feeling. A little help here. A little help here. Is there a person I have? Let's see. Let's see, guys. Let's see if my person is going. Whoa! They're attacking me. I require assistance. Let's see. Ah! Medic! Who's serious? Damn it! I got this! Can't be... I'm going to throw a sword if these guys don't kill me. If these guys don't kill me... If these guys don't kill me... I'm not going to throw a sword. If these guys don't kill me... If these guys don't kill me... If these guys don't kill me... After we win this match, we'll be rich. I need to... It's my turn to shine. It's my turn. If these guys don't kill me... They should be... It's my turn. I'm not going to kill you, man. I'm not going to kill you. No problem. I'm not going to kill you. Oh, God. I'm not going to kill you. This is why... I'm not going to kill you. . 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